Por que será que sangue O negativo é o doador universal? Essa pergunta eu vou responder pra você agora, neste vídeo, e de antemão eu digo logo pra você. Presta bem atenção. Aquela explicação que você vê no livro com relação à tipagem sanguínea, ela confere a um modelo estabelecido que é o sistema ABO. No livro do ensino médio que você tem na escola, geralmente traz o sistema ABO e o fator RH. Só que você tem que entender que existem diversos outros modelos que classificam o tipo sanguíneo de uma pessoa. E quando vai acontecer aquelas doações, elas são mais criteriosas do que você possa imaginar. Patrick, mas por que será que o livro do ensino médio só traz aquela classificação básica? Por que não traz todas as outras? Porque, cara, uma desta parte ficaria muito complicado, muito complicado mesmo. Então, as campanhas e os livros do ensino médio trazem essas duas classificações. A do sistema ABO e a do fator RH. Pra você poder entender o porquê que um sangue pode doar pra um sangue e não pode receber desse mesmo sangue, você tem que entender uma coisa fundamental. Existem reações imunológicas no corpo de uma pessoa que acaba recebendo algo externo. Então, pra você poder entender tipagem sanguínea, você tem que entender também que você tem um sistema imune. As pessoas têm sistemas imunes. Não, sistemas imunes não, porque não são vários, né? As pessoas têm sistema imune. E esse sistema imune serve pra proteger elas contra antígenos. Isso mesmo, o nome é antígenos. Então, por exemplo, vou citar um exemplo bem clássico aqui pra vocês com relação à tipagem sanguínea. O sangue tipo O, por exemplo, ele é um sangue que ele não possui, olha só, ele não possui em sua hemácia antígenos. Nem um antígeno A, nem um antígeno B, falando com relação ao sistema ABO. Porém, no seu plasma, que é o líquido lá que carrega as hemácias e os leucócitos, no seu plasma ele tem anticorpos. Só que ao que compete tipo sanguíneo, nós chamamos esses anticorpos de aglutininas. Então, uma pessoa que é sangue tipo O, ele não vai possuir na sua hemácia aglutinogênios, ou seja, não vai possuir substâncias que possam reagir no corpo de outra pessoa. Porém, o seu plasma, ele tem aglutinina, que é a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. Então, por exemplo, se uma pessoa doa sangue para uma pessoa que é sangue tipo O, uma pessoa que é sangue tipo O, ela já tem no seu plasma aglutininas anti-A e anti-B. Então, se uma pessoa doa hemácias, que a sua hemácia tem aglutinogênio A, o plasma do tipo O vai acabar reagindo com as hemácias que estão entrando. Então, vai acontecer uma aglutinação. Entenderam? A mesma coisa vai acontecer se uma pessoa tipo B doa para alguém tipo O, o sangue de uma pessoa tipo O, ela tem aglutininas, no caso anticorpos, anti-B. E a pessoa que está doando, lá, as hemácias da pessoa que está doando, é uma massa que tem aglutinogênio B. Então, também vai acontecer aí uma reação de aglutinação. Mas lembra que eu estou falando com relação ao sistema ABO, porque diversos outros fatores podem aí promover uma incompatibilidade. No entanto, quando uma pessoa é do sangue tipo A, ela pode receber sangue tipo O, porque a hemácia de um sangue tipo O não tem aglutinogênios. Então, não vai ter aglutinogênios nessas hemácias. Portanto, o plasma de uma pessoa tipo A não vai, por exemplo, reagir de forma muito negativa com as hemácias de uma pessoa tipo O. Agora, você deve estar se perguntando, mas o plasma de uma pessoa tipo O tem aglutinina anti-A. E a pessoa que está recebendo o A tem na sua hemácia aglutinogênio A. Então, não vai acontecer uma reação? Acontece. Por essa razão, é que existe todo um controle de doação de sangue. Não é só, por exemplo, uma pessoa de sangue tipo A, por exemplo, vai receber 500 ml aí de sangue tipo O. Não, não é bem assim. Essas doações, essas transfusões, ou melhor, são hiper-mega controladas. E detalhe, outros tipos de tratamentos utilizam outras substâncias para que diminuam as reações de adversidade. Ou seja, reações de incompatibilidade. Então, espero muito ter esclarecido para você essa dúvida. Agora, um fato é, se você está no hospital e você é sangue tipo A positivo, o sangue ideal para colocar no seu corpo é um sangue A positivo. Se seu sangue é AB negativo, o ideal é que você receba um sangue AB negativo. Então, você também tem que ter ideia disso, tá? E não esquece, diversos outros fatores também estão ligados à questão de incompatibilidade. O próprio fator RH é um deles, que é a presença ou a ausência de uma proteína. E tem diversos outros que agora nem me lembro o nome da quantidade que tem. Mas, de forma didática, o sistema ABO é assim que acontece. Reação entre aglutininas e aglutinogênios. Não esquece, aglutinina é o anticorpo. Aglutinogênio é o antígeno. E esse antígeno, nós carregamos eles nas hemácias. Caso você seja sangue tipo A, você tem aglutinogênio A e aglutinina anti B. Caso você seja do tipo B, você vai ter na sua hemácia aglutinogênio B e no seu plasma aglutinina anti B. Caso você seja sangue tipo O, você não terá nas suas hemácias o aglutinogênio nem A nem B, mas o seu plasma vai ter aglutinina anti A e anti B. E se você é do sangue AB, aí você vai ter aglutinogênios A e B e o seu plasma não vai ter aglutinina. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui embaixo alguma pergunta que você queira que eu responda aqui nesses vídeos de curiosidade flex aqui do canal Biolo Dúvidas. Faço questão de gravar um vídeo especial pra você. Essa pergunta aqui ela veio diretamente do Instagram e meu foco aqui é esse. É te ajudar e levar a biologia de uma forma mais fácil e prazerosa de aprender. Eu fico por aqui um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!